Só pessoas preguiçosas usam seu próprio dinheiro para investir, por Robert Kiyosaki. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe essa informação com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. O motivo por que eu tive que aprender a levantar dinheiro foi porque eu não tinha dinheiro. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, lá meu pai rico sempre dizia, e foi meu pai rico e muitos dos meus professores subsequentes a ele que me ensinaram que as pessoas preguiçosas sempre dizem, eu não tenho como comprar isso. Então, ao longo da minha vida eu levantei centenas de milhões de dólares e foi porque eu não tinha dinheiro quando era jovem que eu aprendi a levantar capital e na verdade é bastante simples. Quando eu comecei, eu comecei procurando por um pequeno imóvel. Eu achei uma desculpa, esse apartamento, quarto e sala, num condomínio e no Havaí. Eu achei uma desculpa para as pessoas me darem o dinheiro delas. Tudo que eu tinha que fazer era garantir que eu as pagaria de volta. Então, meu primeiro negócio foi um negócio de retorno infinito. Eu não tinha dinheiro no negócio porque o dinheiro era 100% emprestado. Era um apartamento de 18 mil dólares. Você não consegue mais eles por esse preço, mas a economia estava bem ruim naquela época. Então, eu comprei esse apartamento por 18 mil dólares, o cara queria 10% de entrada. Você sabe, você não precisa de cálculos. 10% de 1.800 dá quanto, fãs de esportes? Claro, 1.800 dólares. Eu poderia ter usado meu dinheiro e eu tinha o dinheiro, mas isso teria sido muito mais fácil. E só gente preguiçosa usa o seu próprio dinheiro para investir. Isso é o que irrita um monte de gente. Ah, você está me chamando de preguiçoso? E eu digo, sim, eu estou, porque você é o mesmo tipo de pessoa que diz, eu não tenho como comprar isso, eu não posso fazer isso. E esse é o problema. Tudo que você precisa está aqui, na sua cabeça. Grande parte da minha família sempre dizia, eu não tenho como comprar isso. Mas, meu pai rico disse que eu nunca deveria dizer essa frase. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você trabalha registrado por uma empresa, quanto do seu dinheiro está nessa empresa? Zero, correto? Se você quer comprar o que é dinheiro de verdade, ouro e prata são o dinheiro de Deus. E o que eu quero dizer com o dinheiro de Deus, é que o ouro e a prata estavam aqui quando a terra foi criada. O ouro, eu acredito que o número atômico é 79, o da prata é 47. O ouro e a prata estarão aqui quando as baratas estiverem mortas. E o ouro e a prata estarão aqui muito depois que o dólar já tiver desaparecido. Eu tenho comprado ouro e prata em todas as chances que eu tenho, desde que eu era jovem, e agora eu tenho um grande problema chamado armazenamento. E eu não mantenho nada nos bancos. Eu tive que mandar meu ouro e prata de avião para outros países seguros. E não por causa do país, é porque os Estados Unidos são um país muito litigioso. Então, o grande erro, eu estava indo muito bem aqui, era 1973. Eu fechei o meu primeiro acordo. Era um acordo de 18 mil dólares. 1.800 dólares à vista e 25 dólares por mês. Fluxo de caixa. Era infinito. Então, eu peguei e eu continuei fazendo isso em várias propriedades. E eu cheguei até aqui onde estou hoje. O meu primeiro negócio foi uma empresa de carteira de velcro. E ela não vendia. Todo mundo sabe o que essas carteiras são hoje. Mas lá atrás, em 1974, 75, ninguém sabia o que eram essas carteiras. Então, a gente estava falhando muito rápido. Nós compramos 100 mil dessas carteiras na Coreia, e nós mandamos para o nosso depósito em Long Island. E a gente já estava pegando dinheiro emprestado dos nossos investidores. A gente levantou cerca de 600 mil dólares para montar esse negócio desajeitado de carteira de velcro. E eu estava realmente encrencado. Eu devia uns 200 mil dólares para o meu pai, e o meu pai rico estava rindo de mim. A gente estava falindo muito rápido, porque a gente não conseguia vender essas carteiras, e a gente tinha 100 mil delas. Elas estavam paradas esperando nesse depósito em Long Island, e ninguém comprava elas de nós. Mas então, a coisa boa sobre a estupidez é que ela te deixa mais esperto também. Então, eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar no que estava errado. Eu pensei, o que estava acontecendo no mundo naquele momento? Todos os baby boomers estavam gordos, e eles tiveram que começar a correr. A corrida estava chegando, e ninguém corria antes. Então, esses caras estavam todos começando a correr. E um dia, eu estava lendo o jornal, a gente estava sentado no Havaí, indo à falência rápido, e vimos no jornal esse corredor dizendo. Eu fui ao Golden Gate Park em São Francisco, e eu estava correndo em volta do parque. E o que esse corredor fez? Ele não tinha onde colocar sua chave do carro. Então, o que ele fez? Ele colocou no pneu da frente do carro, e foi correr em volta do parque. E adivinha o que aconteceu? Quando ele voltou, o carro não estava mais lá. E o cara falou. Roubaram meu carro! E a pergunta na manchete do artigo do jornal era, o que um corredor faz com a sua chave? Pronto. Logo a gente sentou e falou, oh meu Deus, um problema! E com isso, eu desenvolvi o bolso de sapato. Ele foi divulgado na revista Playboy, com uma da jovem modelo de boa aparência, não usando nada além de um tênis de corrida e o nosso bolso de sapato. A gente estava falindo rápido naquela época, mas quando a foto saiu na Playboy, de repente, nós éramos gênios. E todo mundo começou a jogar dinheiro deles na gente. E todos aqueles produtos. Nossas carteiras estavam vendendo, nosso bolso de tênis estava vendendo, os investidores estavam felizes e as vendas dispararam. A partir disso, nós éramos extremamente bem-sucedidos. Nós fomos de estúpidos e arriscados para mais espertos e bem-sucedidos. Mas o problema era, como financiamos nosso inventário? Porque a demanda era mundial e a gente não conseguia dar conta da demanda. Aí eu peguei emprestado outros 100 mil dólares. E aí eu fui para o meu contador, o responsável pelas finanças. E eu falei, Stanley, esses são outros 100 mil dólares. Eles vão solucionar o nosso problema de inventário. Então, eu dei o cheque para o Stanley e ele fugiu com o cheque. E eu não tinha documentação assinada e eu disse, eu entreguei isso para você e ele disse que eu devia a ele o dinheiro. Então, esse foi o meu primeiro, você sabe, grande erro de 6 dígitos. E a razão por que eu falo tanto sobre o ouro e a prata é que para essa nova geração, essa poderia ser a maior oportunidade que você já viu. E eu não estou ganhando nenhuma comissão aqui para te falar isso. Mas, se você olhar o que acontece com o Banco Central fake, o propósito do Banco Central, na verdade, do Sistema de Reserva Federal ou todos os outros, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, eles emitem dinheiro falso, ou seja, sem lastro. E o propósito desses bancos centrais, como o Sistema de Reserva Federal, é somente proteger os bancos, e não você. Há operações criminosas até onde eu saiba. Então, eu recomendaria para vocês comprarem ouro e prata. Não guarde dinheiro. Não guarde dinheiro do governo, porque eles são corruptos como o inferno, como você mesmo já sabe. Guarde o dinheiro de Deus. E o que está acontecendo para a maioria das pessoas hoje, é que elas seguem aquele mantra antigo. Vá para a escola, blá blá blá. O que você aprende sobre dinheiro na escola? Nada. Arrume emprego. Bem, os empregos estão desaparecendo, e não é só isso. Com a inteligência artificial e o 5G chegando, mais empregos vão deixar de existir. E com os carros autônomos, mais empregos sumirão também. Então, por que você iria para a escola, e depois trabalharia duro pelo dinheiro, para depois pagar impostos? Os impostos vão continuar subindo, fãs de esporte. O governo precisa de dinheiro. Alguém vai ter que pagar essa massiva montanha de dívidas aumentando em todo o mundo. E a única forma que eles têm de pagar dívidas, é por meio de impostos. E depois, eles te dizem para sair das dívidas. Oh, Deus. Dívida é dinheiro. Por favor, me entenda. Em 1971, quando Nixon tirou o dólar do padrão ouro, o dinheiro virou dívida. Os ricos sabem usar dívidas para ficar rico, e é isso que eu faço. Meu amigo Donald Trump, eu sei, alguns de vocês odeiam o cara, mas nós usamos dívidas como dinheiro, e outras pessoas vão te dizer para sair das dívidas. Bem, você escolhe quem seguir. Os ricos usam dívidas para ficar rico, e a pobre classe média fica sem dinheiro, porque eles têm justamente dívidas ruins. Isso é devido à falta de educação financeira. E como você investe no longo prazo? Em portfólios diversificados de ações, títulos, fundos mútuos, ETFs? A palavra é investir a longo prazo. Bem, para mim, em primeiro lugar, é investir no que você ama. Eu amo negócios. Eu amo o mercado imobiliário. Eu realmente amo. Eu possuo esse prédio aqui onde eu estou agora. E eu amo ouro e prata. Então, eu invisto no que eu amo. A maioria das pessoas diz para você fazer o que você ama. Mas preste atenção. Eu prefiro investir no que eu amo. E eu amo ser um empreendedor. Eu amo investir. É como um eterno Shark Tank para mim. Estou sempre procurando por novos negócios, novos acordos. É como um jogo. Quando você olha o demonstrativo financeiro, é como uma tabela de desempenho. O seu demonstrativo financeiro é como uma tabela do desempenho no golfe, por exemplo. Mas como você sabe, nossas escolas não nos ensinam nada sobre desempenho financeiro. A minha mensagem para qualquer pessoa, mais especificamente para os jovens, é onde está a sua cabeça? E eu sei que a maioria dos jovens querem um emprego que pague muito bem. Eles querem ser capazes de pagar o aluguel, de comer e todas essas coisas. Então, você sonha realmente com uma casa grande, um bom carro e tudo isso. Mas é por isso que 99% das pessoas estão quebradas. Porque a cabeça delas está no lugar errado. A sua cabeça tem que estar na coluna de ativos. Isso é o que vai fazer grande diferença para você. Isso foi o que aconteceu com a minha esposa Kim no passado. Eu me lembro da época quando, assim como todo mundo, ela estava focada na coluna da renda. Aquilo de arrumar um emprego, receber aumentos, se houvesse pagamento por hora, trabalhar mais horas ou até mesmo aumentar o preço da sua hora. Então, finalmente, depois que nós na verdade compramos algumas propriedades de investimento, a luz finalmente se acendeu. E ela se deu conta de que ao invés de focar em adquirir renda, nós simplesmente precisaríamos focar em adquirir ativos. Porque ativos vão para a coluna da renda. Portanto, essa foi uma grande mudança de mentalidade. E quando essa mudança aconteceu, ela não pensou mais na coluna da renda. Ela só pensava na coluna dos ativos. E esse é o nosso jogo chamado Fluxo de Caixa. Então, quando a Kim e eu nos conhecemos, nós não tínhamos nada. A gente levou 10 anos para ir do nada para poder chegarem financeiramente livres. Ela tinha 37 e eu tinha 47. Mas esse é o poder de focar em ativos versus bens. A maioria das pessoas está tão ocupada trabalhando por dinheiro, tão ocupadas tentando pagar as suas contas e comprando bens, que elas não sobam tempo para pensar em ativos. Todo mundo pode fazer essa mudança em suas vidas. É uma questão de colocar a sua cabeça na coluna correta. E pra mim, foi em 1973. Eu fiz o meu primeiro curso de investimento no mercado imobiliário. E aqui estou eu, livre. Claro, eu perdi dinheiro, eu ganhei dinheiro de volta, mas eu nunca fiquei sem ativos. Nós ainda estamos praticando isso todos os dias. Eu estou trabalhando em um novo projeto na coluna de ativos. Isso vai colocar um monte de fluxo de caixa na coluna da renda, porque de novo, nós estamos trabalhando na coluna dos ativos. Não na coluna da renda. Mas isso volta para a questão original. Por que eu disse que só gente preguiçosa usa o próprio dinheiro? Porque gente preguiçosa sempre diz as mesmas coisas. Eu não tenho como comprar isso. Você sabe, eu não posso fazer isso. Falar é fácil. É por isso que eles estão pobres. É mais difícil levantar um milhão de dólares do que dizer que eu não tenho como comprar isso. deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.